É, vamos, vamos tentar de novo. Olá, pessoal. Eu sou o menino procurando adulto pra divertimento. Eu gostaria de... Hum, esse aí parece bom. Papai Doutadão. Olá, papai Doutadão. Eu tenho vestido a centímetro. Uh, esse cara aí deve ser mó baixinho. Deve ser um anão. Desculpa, mas não me interessa fazer amizade com anões, sabe? Ei, esse é esse meu saco. Carinha triste. Vamos ver se aqui é. Seu cabeça aí, Marcelo. Olá. Seu garra e sangue. Porra, Eric. Quer ser meu amigo? Que merda. Legal. Podemos ser amigo. O que tá fazendo? Nada, nada. Não acerta o seu pilantra. Pegamos você. Ah, que bom que vocês apareceram. Esse garotinho estava tentando me conquistar. Bela tentativa. Monitoramos sua sala de bate-papo. Vem conosco. Não. Que diabos, UFB. Continua prendendo meus amigos. Acho que deve ser coisa do chão ou do Caio, hein? realizão. Beata. Beijo. 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 agedi.